Branquinho é de extrema importância esse trabalho feito pelos peritos criminais, por essa perícia, porque eles vão conseguir detalhar, fazer a dinâmica desse desabamento, entender as causas, as motivações e até evitar futuros casos. O Ernesto está aqui, foi ele que esteve no local desse desabamento. Boa noite, Ernesto. Muito obrigada pela sua presença aqui. O que você, que fez essa perícia, participou dessa perícia, já pode adiantar para a gente a respeito desse acidente que aconteceu por lá? Perfeito. Nós fomos acionados à sessão de engenharia forense pela décima delegacia de Goiânia para fazer o levantamento pericial relativo a esse desabamento. No local, foi feita a vistoria das estruturas do telhado e de sustentação do telhado. Além da vistoria, realizamos algumas medições e levantamento fotográfico para posterior análise e confecção do laudo pericial. O senhor explicava para mim um pouco antes que a obra ali era para a troca do forro e do piso. O que pode ter acontecido em relação a esse forro, a questão do peso? Isso pode ter provocado esse acidente? É uma das hipóteses possíveis. A estrutura, ela sofreu uma sobrecarga nova. Por isso daí a necessidade de avaliação de um profissional antes desse tipo de reforma e também, além da... Era um forro de isopor? Era antes, o que foi constatado lá que antes era de isopor e foi colocado de gesso. E a estrutura também já estava sofrendo alguma deterioração devido à idade dela. Como é que era o tipo da estrutura ali? A estrutura metálica, eram pilares metálicos, né? E a estrutura treliçada do telhado. Isso não é problema, mas é necessário que seja feita sempre um acompanhamento e manutenção para a conservação dessa estrutura. Pelo que o senhor viu, não foi o caso. Tinha algum comprometimento, corrosão? Essa estrutura metálica, ela pode enferrujar? Sim. Foi feito o levantamento fotográfico, a gente vai analisar isso melhor no laudo pericial. Mônica, a princípio eu não vou poder afirmar aqui para vocês que nós vamos fazer toda uma análise antes da confecção do laudo. E é justamente para isso o trabalho de vocês, para ter esse tipo de indício de prova. Branquinho, quer fazer uma pergunta? Sim, Mônica. A gente vê pelas imagens que era um galpão muito grande. Como tem vários ali na região do Jardim Guanabara, desses galpões de imóveis, né? Lojas, fábricas. Então não era uma obra daquele puxadinho que a gente faz no quintal de casa, né? Não é a casinha do cachorro. É uma obra grande por si só pelo tamanho do edifício. E aí, se não tinha, e eu quero saber para o pessoal da perícia, se não tinha alguém especializado para acompanhar como a lei diz que tem que ser, o perigo já estava anunciado. É claro que ninguém faz uma reforma para dar errado, para acontecer um acidente. Mas se não faz com o acompanhamento correto, já é tragédia praticamente anunciada, né? Ernesto, é comum vocês chegarem num local com uma situação semelhante, onde não havia ali um responsável técnico para acompanhar? Isso é uma exigência? Tem que ter, sobretudo numa obra daquele tamanho? Sim. Infelizmente, a maioria dos casos que a gente vê relacionado a colapso de estrutura, eram feitos, são intervenções feitas por técnicos, profissionais que não são de engenharia, né? É necessário procurar um profissional de engenharia numa reforma, até mesmo que ela pareça que não seja tão extensa assim. Menor porte. Exatamente, porque ela pode comprometer a estrutura e acontecer esse tipo de... A falta de equipamentos de proteção também é comum, a gente não está dizendo que foi o que aconteceu com esse senhor, mas vocês veem muito esse relato. Exatamente, o uso de capacete é assim, existe uma resistência muito grande do pessoal que trabalha na área de construção civil em utilizar devidamente o capacete, Ainda mais os profissionais que são informais, né? Que fazem grande parte das reformas que existem, que são feitas na cidade. Então, é muito importante o uso de capacete nesse tipo de reforma. Ok, então muito obrigada Ernesto, perito criminal que esteve ali no lugar desse desabamento branquinho e em breve esse laudo vai ser concluído, né? Ele vai ser encaminhado aí também para os investigadores, eu acredito que vai ser um caso a ser investigado.